Bom dia pessoal, vou passar para vocês hoje, vamos fazer um capo para essa faca aqui, usando serragem de PVC, pedacinhos de cano PVC, cola, caninho, duas luvas de correr e dois capos, ok? Vamos lá então. Então vamos lá gente, eu já fiz cabo para chave de fenda, para essa chavinha Philips aí, cabo para lima, cabo para diversas ferramentas, né? Essa facinha aí, essa vai ser a faca que vai receber o cabo, né? Eu aumentei a espiga dela, se ele esmeriu a serragem de PVC, né? O pedacinho de cano de 13 centímetros de comprimento, as luvas de correr, tá? Tem a borrachinha nela que amortece o impacto, os capos aí, os tampões, a cola, né? A gente vai usar bastante cola mesmo. E aí pessoal, é o seguinte, ó, coloca cola, serragem, bastante serragem, bastante cola e prensa bastante mesmo, prensa, soca, não precisa economizar a cola não, porque a cola vai fundir tudo aí dentro aí, né? E vai segurar o cabo, ok? Mais serragem, depois eu venho com aqueles pedacinhos, né? Aquelas lasquinhas de cano de PVC, entendeu? A prensa mesmo, mais cola. Lembrando que depois disso aí, tem que esperar secar para dar o acabamento, colocar as luvas, de preferência é 12 horas para secar, mas você pode fazer num dia e se já o cabo está quase pronta, secar a luva, mas é esse buraquinho aí para entrar ar, né? É para poder secar esse capo aí, eu cortei do meio, esse eu serrei onde está marcado aqui, ó, né? Para colocar a faca, né? Aí está o detalhe aí, ó, buraquinho, cano, já está com o PVC, né? Com as PVC e com a cola. Mais detalhe aí, ó. Pessoal, inscreva-se no canal para dar uma força. E compartilha esse vídeo, né? E eu vou colocar aqui agora, eu vou colocar no detergente para colocar as luvas, né? De correr que não são coladas. Finalmente, eu colo aquele capo, né? Só para segurar mesmo. Coloquei a primeira. Isso aí foi depois de 12 horas secando, tá, gente? Tem que deixar secar primeiro, testar se passou no teste, né? Aí por último eu coloquei essa tampinha aí, ó. Tive um pouco de dificuldade, mas é só lixar aqui. Essa tampinha foi colada, ok? Está pronta a faca aí, ó, ficou muito bonita. Você pode fazer com facão, para facão, faca. Use aí a sua criatividade, né?